Música Estamos a duas semanas das eleições para vereadores e prefeitos em todo o Brasil e um dos temas que mais gera dúvidas entre os eleitores é o coeficiente eleitoral e para a gente explicar um pouco a respeito disso eu recebo o advogado Daniel Delgado, nosso consultor Dr. Daniel, seja bem-vindo ao Entenda Direito Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Carol Bom, Dr. Daniel, primeiramente para a gente conseguir entender o que é o coeficiente eleitoral O coeficiente eleitoral é a quantidade de votos a serem apurados no pleito da eleição municipal agora no dia 2 de outubro Nós temos hoje 38.925 votos eleitores escritos na justiça eleitoral atos a votar nesse pleito de 2016 O coeficiente eleitoral você pega esse número de 38.925, divide por 13 cadeiras e você vai achar aí um número de 2.302 é o número para que o vereador seja eleito ou por um único partido ou pela coligação desses partidos Bom, e para se chegar a esse coeficiente também é necessário fazer a somatória apenas dos votos válidos O que seriam os votos válidos? Os votos apurados com exceção que você descarta o voto em branco e o voto nulo Muito embora ele entre no comparecimento do eleitor no dia da eleição Ele manifesta a sua vontade quando é nulo, que ele não está satisfeito com nenhum dos nomes submetidos à sua apreciação E o voto em branco, desculpa, o voto em branco ele não está satisfeito com nenhum dos candidatos que foram apreciados à sua escolha E o voto nulo é aquele que realmente a pessoa anulou com falta de conhecimento, de esclarecimento como votar Então na realidade nós vamos ter os votos que foram apreciados pelo eleitor, dado a cada candidato Mais a abstenção e nós vamos ter aí um percentual de votos que foram apurados E aí a gente acha esse coeficiente em cima daquele percentual, da totalidade dos votos apurados no pleito de 2016 Bom, e depois desse coeficiente eleitoral também existe o coeficiente partidário Por isso que os partidos fazem as coligações para aumentarem a chance de elegerem seus candidatos? Sim, porque a justiça eleitoral ela diz o seguinte, que a coligação ela pega, você multiplica 2.0 sobre o número de cadeiras No caso de Guaxupé que você tem 13 cadeiras, você multiplica por 2.0 Então cada coligação vai sair no máximo com 26 candidatos por coligação O partido isolado, que não vai fazer coligação nenhuma, ele multiplica 1.5 vezes o número de cadeiras Então se nós temos 13 cadeiras, 1.5, arredonda-se para 20 e ele vai sair com 20 candidatos Por ele não ter feito coligação Obviamente que o maior número de coligações sairá privilegiado Que terá o maior número de candidatos a disputar ao pleito E aí a chamada um ajuda o outro, um vai puxando o outro Se nós compararmos a eleição de 2012, até eu trouxe os dados de 2012 Até porque a gente não existe, não existe como a gente fazer uma certa projeção Eu estou fazendo uma projeção numérica, matemática Usando esses dados Esses dados da justiça eleitoral, porque isso aqui está no site da justiça eleitoral Nós tivemos em 2012 37.391 eleitores a votarem em Guaxupé Compareceram as urnas 30.906, que é um percentual de 83% E diga-se de passagem, esse percentual de 83% Nós visualizamos que o eleitor, ele dá muita ênfase A escolha do seu representante municipal Seja na Câmara de Vereadores, o seu representante no Legislativo E seja também no Executivo Por isso que a gente vê que o percentual de comparecimento na eleição municipal Ele é muito maior do que nas eleições estaduais Para governador e para deputados estaduais E muito menor para a escolha do presidente e senado e deputados federais Então a gente vê que o percentual é um percentual muito grande Então em 2012 compareceu 30.906, nós tivemos em branco, votos brancos 1.210, que correspondeu a 4%, e nulo 740 Então na realidade nós tivemos votos válidos Para achar o coeficiente de cada eleitor, 28.956 votos válidos Dividido pelo número de cadeiras na Câmara Nós tivemos um coeficiente eleitoral de 2.227 votos Então é o coeficiente eleitoral Ou seja, que cada legenda ou que cada vereador tem para que ele seja eleito Nós fizemos esse mesmo percentual Uma projeção Uma projeção em cima dos dados atuais Quer dizer, Guaxupé hoje tem 38.356 eleitores aptos a votar Partindo do mesmo pressuposto que vão comparecer 83% nas urnas E nós vamos ter o mesmo percentual de 17% de abstenção Nós vamos ter 31.835 votos a serem apurados Porque eu também estou fazendo a mesma projeção de 1.273 Que é 4% de votos em branco e 2% de votos no 637 Então nós vamos ter 29.925 votos válidos para essa eleição Dividido isso por 3 vagas Vai dar 2.302 o coeficiente eleitoral Então, cada partido, cada coligação Ela tem que sair com 2.302 ao próximo 2.302 Para fazer uma vaga Para fazer uma vaga O que fizer menos que isso não consegue entrar Pode, é, quem fizer menos que isso não entra Essa é uma lógica Por isso que acaba sendo tão vantajoso Para os partidos terem as coligações Fazer coligação Sim, ó, só para você ter uma base Na última eleição Na última eleição em Guaxupé O DEM, o PSDB, o PSD, o PT do B Eles tiveram 6.467 votos Então eles fizeram já de cara Eles saíram com dois vereadores eleitos Na realidade a conta deu 2.9 Como a justiça eleitoral Ela na primeira equação é matemática Ela só trabalha com o número inteiro Então ela dividiu, achou 2.9 Já assegurou aquela coligação Dois candidatos O PP, o PDT, o PPS, o PHS, o PMN e o PC do B Fizeram 2.931 votos Tiveram 2.931 votos Então, na realidade, eles teriam Eles teriam Um candidato Aí o que ocorreu? Olha para você ver a curiosidade O PRB, o PSL, o PRTB e o PTC Tiveram 5.069 Fez 2.3 O PSC e o PPL Teve 4.872, 2.2 E não tiveram Nenhum eleito em razão Da matemática Atribuída nesse sentido Aí o que acontece? O PT Com o PSB na coligação Tiveram 5.274 O que ocorreu com eles? Eles tiveram Dois vereadores Garantidos Na média do coeficiente E aí vem o PTB O PMDB e o PR Com 3.522 O que aconteceu? Fez um vereador Então, o que ocorreu No cenário de 2012? A coligação do DEM-PSDB e tal Fizeram 2.9 Então, saíram com 2 Quando a Justiça Eleitoral Ela vai analisar O décimo Que é o depois da vila Que aí faltaram Sobraram 3 vagas Sobraram 3 vagas Que aí É o chamado coeficiente partidário Aonde que eu vou Buscar Preencher as 3 vagas existentes? Porque aí eu já tinha 10 vagas preenchidas Correto? Aí nós pegamos Depois da vírgula Essa primeira coligação Ela tinha o decimal maior Levou 9 Levou 1 O outro tinha 4 Levou 1 vaga O outro tinha 1 a 6 Levou 1 a 6 Então, nós ficamos definidos aqui As 13 vagas E aí que é o curioso Que o eleitor muitas vezes pergunta Ah, gozado O Zé Mané das Couve Teve 800 votos Na coligação E o Joaquim Da Tal Teve 420 E foi eleito Foi eleito por quê? Porque na coligação dele Ele preencheu o número De 2.302 Votos Que era o coeficiente eleitoral De partida Para você sair Para definir uma vaga Na cadeira da Câmara Então, essa é a dificuldade Que até a gente também Fica meio abismático Poxa, como é que aconteceu? Mas, infelizmente, é a regra do jogo É essa regra Que hoje existe Na justiça eleitoral O que eu vejo É Que Quem tiver o maior número de coligação Fará E acredito eu Que fará o maior número De vereadores Agora, o curioso É que às vezes A gente depara Com essa matemática É que às vezes As coligações Fazem o maior número De vereadores E não faz O seu representante O executivo Porque o eleitorado Municipal Aquele que vota Para achar os seus representantes Ele muitas vezes Vota no vereador Mas não vota no prefeito Ele vota em branco Para o cargo do executivo Mas vota para o vereador Ou vice-versa Então pode ocorrer Que uma coligação Faça o maior número De vereadores E não faça O seu representante Ao executivo O prefeito Ou corre o risco Do prefeito Também ser muito bem votado Isoladamente E não fazer o maior número De vereadores Em razão da outra coligação Ter o maior número De candidatos Porque cada coligação Tem direito A 26 candidatos E aquele que não fez coligação Tem direito A 20 Obviamente que existe Uma diferença de 6 Por coligação E isso na somatória Agora vejo Vejo a importância Que o eleitor Vai às urnas Para definir Os seus representantes Na esfera municipal Com muito mais ênfase Com muito mais entusiasmo Do que para Deputado estadual Para deputado federal Governador E presidente da república E acredito eu Que esse índice De 83% De comparecimento Será maior Acredito que Os candidatos Que conseguirem Levar o maior Número de eleitores Nas urnas Fará a diferença Se você conseguir Sair de 83% Para 95% Você vai Essa diferença De 83% Para 95% Dá aí 7% 7% No universo De 38.925 Quase 40 mil Dá aí um total De quase 1.300 votos Então faz a diferença Tanto para os vereadores Quanto para O candidato a prefeito Tá certo Doutor Daniel Muito obrigada Pela sua explicação Quer dizer que o senhor Estudou a semana inteira Para falar isso com a gente Eu Quero dizer ao telespectador O seguinte A gente tentou Fazer num linguajar simples Numa didática simples Para que os senhores Pudessem entender É complicado É discutível Talvez não seja A maneira mais justa Mas é o que Está na lei E eu agradeço E eu agradeço a oportunidade A TV Sul De sempre estar aqui E dentro da medida do possível Com meus parques Conhecimentos Trazer aos senhores Essa explicação Que foi uma explicação simples Mas que é Que está dentro dos preceitos Da justiça eleitoral E desejo Aproveitando a oportunidade E desejo A todos os candidatos Sem isenção Que sejam todos Vitoriosos Felizes em suas campanhas Que vençam o melhor Que vença quem tiver o melhor projeto Tiver a melhor solução Para a Guaxupé Até porque a gente atravessa Uma grande crise Nacional Então que sucesso a todos E até breve